e fala galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo tô aqui no horto de dois irmãos com a galera massa olha só esses daqui são os futuros medivete aqui de Pernambuco é 24 para dois não deixa eu perguntar apresentar a galera se para aí um pouquinho vocês tá moralzinho aqui olha essa aqui é a Priscila Priscila e aí tá gostando do curso Qual é a hora que você vai animar de animar de grande porta olha aí a doutora Priscila aguarde é e você diz aí opa boa tarde meu povo boa tarde minhas povos diz aí Erickson vai fazer o que vamos fazer grande todos nós a maioria é grande cuidar dos cavalos uma mensagem aí para os futuros clientes daqui Pernambuco não tem mas eu chegarei aí vocês e é aqui é Mari Mari já sei Mari diretamente de Belo Jardim diretamente diga aí doutora vamos lá vai fazer o que eu queria dois um cavalo de varejada dos ruminantes vamos para cima isso e tu eu e tu André é André por enquanto Silvestre mas pode ser pequeno aí porque eu sou muito preguiçoso não tô brincando eu vou distorcer ele vai vir mim eu vou ser tudo agora uma coisa eu vou dizer para vocês pode ter certeza que eu vou ser seu último veterinário eu vou ser você é o último veterinário camine você daqui é o nosso anjo e aí vai fazer o que liga aí vai cirurgia é bom por enquanto eu tô dividida ainda entre grandes animais ou animais silvestres mas é meio peinendo para o lado de animais silvestres olha aí que massa gente a gente tá desestressando aqui depois de uma aula quente de bioquímica afemaria gente aqui no outro dois irmãos trocando umas ideias a gente devia na rapaziada rapaziada olha aí os primatas macaco prego da caatinga olha aí olha aí e aí e aí e aí e aí e aí gente essa galera aqui é a galera que eu me identifiquei não desmerecendo o resto as outras turmas né isso aqui é um vídeo que a gente vai aguardar de lembrança hoje que dia é 18 de setembro 2024 para ficar lembrança a gente guardar ver e rever esse momento massa que a gente viu primeira vez aqui no outro irmão é junto misturado olha só o tamanho é o tamanho de mim vai crescer tudo isso aqui vai cabelo branco e aí Legenda por Sônia Ruberti